Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco. E eu sou a Dani. E como não surgiu mais nenhuma informação nova sobre Cobra Kai, tudo que tem nós já postamos aqui, hoje o vídeo é diferente, mas também é sobre Cobra Kai. E o vídeo de hoje é as teorias da patroa. A patroa, tanto quanto eu, ama Cobra Kai e ela criou umas teorias bem legais aqui que eu preciso compartilhar isso com alguém. E o vídeo de hoje é sobre isso e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Muito bem, eu já vou começar largando uma bomba aqui na mesa. Vamos imaginar o final da segunda temporada. Quais as consequências? O que acontece no final da segunda temporada? Nós temos o evento catastrófico com o Miguel e é lógico que isso precisa de consequências. Vamos falar primeiramente aqui do Robby. O que pode acontecer com o Robby? Lembrando que aqui é só teorias da nossa cabeça. Não tem nada confirmado, nada em site. É o que nós conversamos em casa aqui sobre Cobra Kai. Bom, imaginem que o Robby é um lutador de Karatê e ele tem uma luta dentro de uma escola. E alguém quase morre nessa luta. E fica muito claro que o estado do Miguel é crítico. O que deve acontecer com o Robby? Eu não sei. Então, teoricamente, pela legislação americana, ele no mínimo deveria ou ser preso ou responder um processo. Tanto ele quanto o seu sensei, o Daniel LaRusso. Bom, então aqui nós já temos uma consequência. Ele fugiu do local e ninguém sabe para onde foi o Robby. Então, a minha teoria, eu acho que o Robby vai ser preso, galera. Não sei porquê. Eu acho que ele vai ter que pagar pelo erro que ele cometeu. E, ao mesmo tempo, nós temos o Johnny LaRusso completamente impactado, completamente chocado com o que aconteceu. E fica claro que ele começou a desapegar das coisas que ele acreditava. Entregou o Dojo para o Chris, abandonou o carro na beira da praia, numa simbologia muito clara para mim de que ele viu que realmente ele é um cara que não tem conserto, digamos assim. E eu acho que, então, a partir daí, Johnny LaRusso entra num abismo de depressão, talvez alcoolismo e algo que vai destruir esse cara por dentro. E qual é o único ser humano na face da Terra capaz de se conectar com o Johnny LaRusso? Não sei. Não é o Daniel LaRusso. E isso liga todas as outras teorias que nós temos aqui, que é o retorno de quem? Da Ali, galera. Ah, mas ele jogou o celular fora, não vai ter contato com ela. Eu acho que é o Daniel LaRusso, porque o Daniel sabe que ele não vai conseguir se conectar com o Johnny, por causa da rivalidade deles, por causa de tudo que aconteceu, e tá claro que esses caras não se entendem. Mas o Daniel LaRusso enxerga um pouco de humanidade no Johnny. Isso é claro. Na cena que eles estão no restaurante, em família, uma das cenas mais legais da série, que mostra eles juntos, fica claro que existe um pouco de admiração um pelo outro. Então, o Daniel, na intenção de querer ajudá-lo, eu acho que o Daniel LaRusso vai fazer contato com a Ali, e a Ali vai aparecer para tentar resgatar o Johnny desse universo caótico, e convencê-lo a ir para Okinawa junto com o Daniel LaRusso. Essa é a minha bomba aqui, mas ela não para por aqui. Chegando em Okinawa, nós entramos numa outra especulação ligada a fatos, que a gente sabe que vai acontecer, que é explorarmos o passado do mestre Miyagi. E aí, minha teoria, eu acho que Chozen reaparece, e qual é a informação bombástica que a produção está prometendo? Eu acho que o Chozen é filho do Miyagi, galera. Minha opinião. Mas agora vamos ouvir a opinião da patroa. Então, galera, eu acredito sim que o Rob vai ter que sofrer alguma consequência em virtudes dos atos lá do final da segunda temporada. E a temporada nova já vai começar com o Rob saindo da prisão. E eu acredito que o John LaRusso não vai ficar depressivo, muito pelo contrário. Eu acho que ele vai ajudar muito o Miguel na recuperação dele, e também vai lutar muito para conquistar o respeito dos alunos que ele perdeu lá no final da segunda temporada. Chupa, Miyagi-Do! Aqui é sem compaixão. John LaRusso e na veia! Uhul! Já com relação ao Daniel LaRusso, eu acho que ele vai para Okinawa para procurar o equilíbrio dele, porque ele vai ter problemas no casamento, problemas na empresa, em virtude do que aconteceu nos eventos da última temporada. E vai mergulhar no universo do Miyagi-Do e nas origens do Sr. Miyagi. E eu acho também que o Chozen não é filho do Sr. Miyagi, porque lá no Karate Kid 2 ficou claro que ele é o sobrinho do Sato, desafeto do Miyagi lá em Okinawa. E após o retorno do Daniel LaRusso, ele vai unir forças com o Johnny Lawrence e vão criar um novo dojo. Para enfrentar quem? O Crazy! Novo dojo? Como assim? Tá aí qual é o nome do novo dojo? Iron Eagle! Águia de Aço! Todo mundo sabe que o Johnny ama o filme Águias de Aço. Caraca, mano! Que teoria foda essa! Imagina o terceiro dojo Águia de Aço, velho! Puta, referência total! Ia ser legal, hein? Mas lembrando que isso aqui é só loucura da nossa cabeça, galera! Não tem nada confirmado, a gente só tá trocando ideia aqui! Mas assim, falando em trocar ideia, alguma coisa me diz que, como vai ser explorado muito o passado do Miyagi, a gente também vai ter alguma coisa do Crazy nessa história. E aí, galera, pra falar do passado do Crazy, não tem como não falar do passado do Crazy sem falar em Terry Silver ou até mesmo Mike Barnes. Eu tenho certeza que esses caras em algum momento vão aparecer, até porque, assim, o Terry Silver, ele é um dos primeiros membros do Cobra Kai ainda quando o Crazy tava no Vietnã. Então, faz todo sentido agora o Crazy voltar pro Cobra Kai, assumir o controle do Cobra Kai e chamar de volta os comparsas dele, tá ligado? Inclusive o Dutch, que tá preso, cara! Imagina o Crazy vai lá, banca a grana lá pra tirar o cara da cadeia e todos os delinquentes da cidade se reúnem nesse Cobra Kai psicopata enquanto o Daniel tá em Okinawa, velho! E aí tudo termina num grande torneio no final. Mano, ia ser, sim, a parada espetacular! Mas lembrando, tudo isso é coisas e loucuras da nossa cabeça. Mas nós queremos saber as loucuras da cabeça de vocês. Então agora deixe aqui nos comentários quais as suas teorias mais malucas. As teorias normais a gente já sabe, a gente quer as maluquices de vocês aqui, assim como eu e a patroa. Falamos aqui as nossas maluquices. Por enquanto é isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho